E aí Hunters, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês mais um guia da expansão de Monster Hunter Rise, no caso Monster Hunter Rise Sunbreak Hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo mostrando a localização de todos os pontos de viagem rápida agora que a gente pode usar com os nossos amigos É um novo conceito que veio na expansão Sunbreak, que é bem interessante E também vou mostrar os novos acampamentos do mapa da selva e também do mapa do Forte, beleza? Espero que esse vídeo te ajude, não esquece de deixar a sua avaliação e um comentário aí pro YouTube, entregar o vídeo também pra mais pessoas Se você puder me dar uma moral no Instagram ou no Twitter, segue lá, o Apps Hunter, eu posto muito conteúdo lá de Monster Hunter também, né? Cada conteúdo desses mais adequado pra aquelas plataformas, se você quiser acompanhar nossas lives, eu faço lives na Twitch É só procurar por LapsTV, beleza? Dados e recados, então, bora pro vídeo Pois bem, meus amigos, estamos aqui nas ruínas do templo, tá? Aqui eu vou mostrar como é que funciona essa nova mecânica, tá vendo aqui, ó, reconhecimento de amigos, né? Você pode usar uma vez por mapa, tá? Você vai pagar 100 pontos pra utilizar esse ponto de viagem rápida Ele não é um acampamento, né? Você vai poder voltar os seus itens, entrar lá dentro, pegar itens, né? Trocar de bios, trocar de arma, mas ele já serve como um ponto, mas ele já serve como um ponto de viagem rápida, tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui do mapa das ruínas do templo É um local bem tranquilo Já conhecido, né? Se você já jogou o jogo base, muito provavelmente você já subiu aqui Ali embaixo, ó Deixa eu colocar aqui nesse ponto do mapa, tá? Ali embaixo é onde tem uns remobras e tal Descer aqui Pra mostrar melhor Ali embaixo tem uma casinha, tá vendo? Que a gente sobe, ó O acampamento fica lá, a gente desce, né? Vem subindo, aí até chegar aquela casinha Aquela casinha ali, inclusive, tem um sapo de fogo Você atravessa, vem subindo, subindo tudo A tela no topo Se vocês verem aqui, ó Agora tá bloqueada Eu não consigo mais viajar É só uma vez, né? Que você consegue viajar Em cada quest, beleza? Então, esse é o primeiro local Eu vou mostrar o outro local De reconhecimento de amigo que a gente tem aqui nesse mapa E depois a gente vai seguir para os próximos mapas E liberar todos eles, beleza? Aí eu explico direitinho lá Como é que vocês vão setar Qual atalho vocês vão usar Tudo direitinho, beleza? Então vamos pro próximo agora Lembrando que a gente já tem um outro vídeo aqui no canal Onde eu falo sobre todos os acampamentos do jogo base, tá? Então se você não tem esses acampamentos ativos ainda Assista esse vídeo, tá? Na nossa playlist aí De guias de Monster Hunter Rise na descrição Partindo desse acampamento aqui Que fica no ponto superior do mapa A gente vai atravessar ali pro outro lado Pra liberar o outro local De reconhecimento dos amigos Um ponto que você pode usar como referência É aquela escada ali Tem uma escada quebrada Aqui é a área onde a gente enfrenta o Magnamalo, tá? Ali, do outro lado O Magnamalo costuma ficar ali E você vai ver essas escadas aqui Quebradas Bem aqui Você vai ver essas plantas E a plaquinha do reconhecimento de amigos, tá vendo? Então isso aqui eu vou explicar direitinho Como que você seta depois no final do vídeo, tá? Pra que ponto você vai querer viajar Tudo bonitinho Ok? Então esses são os dois pontos Que a gente tem aqui Nas ruínas do templo Agora vamos para o próximo mapa Aqui nas Ilhas Gélidas Primeiro local É bem tranquilo de chegar É um caminho que a gente Até pega uma rota legal Pra expirir pássaros, né? Que você Utiliza normalmente Olha só Chegando aqui Você já vai ver a patinha aqui A plaquinha, né? Com a patinha Então esse é o primeiro ponto De viagem rápida Que a gente tem aqui Nas Ilhas Gélidas Agora eu vou mostrar o segundo local Segundo local Partindo aqui Desse acampamento Fica aqui Próxima área 6 Só pra facilitar Vamos pegar esse Grande cabo inseto A gente vai Fazer uma escalada ali Esse local que a gente Já visitou também Bastante, né? No jogo base Sobe o primeiro degrau Sobe o próximo Atravessa aqui, ó Vem subindo essa parede Aqui vai ter um minério, inclusive Se você quiser pegar Atravessou pro outro lado Pronto Aqui dentro Vai ter o local Reconhecimento de amigos Tem as florzinhas aí Saindo do chão Tá bom? Você puxa a plaquinha Pronto Você pode enviar um amigo pra cá Depois eu vou mostrar direitinho Esses são os dois locais aqui Das ilhas gélidas, ok? Agora a gente vai seguir Pro próximo mapa Aqui na planície arenosa Partindo do acampamento Que fica Entre a área 8 e 9 Pra facilitar Eu vou Fazer um caminho Pra cá Pro outro lado Pra esse pico de montanha Aqui, tá vendo? Fica logo ao lado Daquela poça Aqui dos 5 Subindo aqui Ó Vocês vão ver a plaquinha Onde tem esse venossapo Vai ter a plaquinha aqui Dos amigos, certo? Esse é o primeiro local Agora a gente vai Partindo daqui Seguir lá pro outro Que fica mais Pro final do mapa, tá? Aqui ficou o acampamento Que a gente tava Atravessando ali Agora Deixa eu chamar Meu dog Se bem que já tá bem perto Aqui ó Vocês vão encontrar A outra plaquinha Com O reconhecimento Dos amigos, tá? Aqui nessa Nessa área Da planície arenosa Beleza? Então esses são os dois locais Os outros acampamentos A gente já mostrou No vídeo de acampamentos Aqui do jogo base Beleza? Vamos pro próximo mapa agora No mapa da selva inundada Pessoal Vamos pegar um atalho aqui Usar esse cabo inseto aqui Pra atravessar lá pro outro lado Desceu essa rampa Vem aqui pra lateral Escala essa parede A gente tem esses animais aqui Essas criaturas endêmicas Subiu E aqui nessa lateral Escala tudo Aí você vai ver a plaquinha aqui Pronto Esse é o primeiro ponto De viagem rápida Certo? Aqui no mapa Fica exatamente aqui Agora a gente vai seguir Pro próximo Daqui mesmo Vamos seguir na direção Ali da Da pirâmide Que fica aqui nesse mapa Subindo aqui Ela tá logo ali E aqui tem uma área de entrada Agora vamos fazer uma escalada Aqui pra cima Bem na lateral da pirâmide Subiu mais um pouquinho Tá aqui A plaquinha Do segundo local Então É um local estratégico Também né Fica fácil Pra você vir Aqui pra pirâmide Quando os monstros Vêm pra cá E aí Você ainda tem um acesso rápido Quando os monstros Estão ali dentro Ou aqui nessa parte de baixo Que eles costumam ficar também Tá bom? Agora vamos pro próximo mapa Aqui no mapa Das cavernas de lava Partindo do acampamento Que fica aqui na área 7 E caindo aqui na água Vamos chamar o dog Opa Caiu aqui Chamou o dog Vamos seguindo em frente Vai ter essa parede aqui Vamos entrar aqui dentro Dessa caverna Onde tem essa cobrinha Aqui tem a área de pesca Desse mapa Certo? E aqui vocês vão encontrar A primeira patinha Que é o local De reconhecimento Dos amigos Ok? Agora a gente vai pro segundo local O segundo local Partindo aqui do acampamento Que fica do lado direito Ali É próximo da área 10 Tá? Vamos descer aqui E naquela área Que a gente enfrenta O ratalus E tal Enfrenta a ráquina A gente vai descendo Desce essa rampa E aí Aqui pela esquerda Ó Escala aqui Subiu Aqui vai ter Esse pozinho Tá vendo? Que é o reconhecimento De amigo E a plaquinha Que é o segundo local Aqui das cavernas De lava Ok? Agora vamos pro mapa Da selva E pro mapa do forte Bom O primeiro local De reconhecimento De amigo Ele fica Bem perto Aqui do acampamento Inicial O ponto de referência Que é bem fácil De ser encontrado Também Que é uma árvore gigante Que a gente tem aqui Esse tronco aqui Ó Facinho de ver Então a gente encontra Aqui Tá vendo? Essas florzinhas Nessa árvore O próximo ponto Ele fica no lado oposto De forma que a gente consegue Cobrir bem As duas Praticamente toda a área Do mapa Que é aqui Nesse canto Aqui Tá vendo? É um ponto Muito estratégico A gente encontra Aqui também Esses Pollings É o segundo local De reconhecimento De amigos Tá? Pro acampamento É bem tranquilo Também Aqui É aquele local De entrada Que você vai ver Ó Uns pontos estratégicos Pra você Escalar Escalou aqui Você vai chegar No local Do acampamento Tá? Pra requisição Desse acampamento Deixa eu vir aqui Nas Missões secundárias Ele é bem tranquilo Ele é bem tranquilo É Deixa eu achar aqui Rapidinho Aqui ó É o acampamento Da selva Você precisa matar Oito ermitaurs Na selva Ou seja Os caranguejinhos Que fica na beirada Da praia ali Mata oito E conversa Com o cara Lá do pote De fundição Que ele vai Liberar aqui O acampamento Pra você Ok? Então Esses são os pontos De viagem rápida Da selva Agora a gente vai Pro novo mapa Do forte Aqui no mapa Do forte Basicamente Você vai ter que matar Alguns papões Tá? Que são esses Esses bichinhos amarelos Aí Tá? Quando a gente Encontrar O local Do acampamento Que eu vou mostrar Logo adiante Tá bom? A requisição É matar Oito papões Daqueles ali Beleza? Mas antes Eu vou mostrar Os locais De reconhecimento Dos amigos O primeiro deles Já fica Aqui nessa região Então A gente Virou A esquerda Ali Na bifurcação Aí você Subindo aqui Vai ver O que parecia Se uma casa Tá todo destroçado E vai ver Aqui essas plumas Então a gente Acha o primeiro Local De reconhecimento De amigos Beleza? E agora A gente vai Pro segundo Ponto De reconhecimento Dos amigos Fica ali Na área De gelo Ok? Vem mais Pro lado esquerdo Aqui Aqui Assim Vamos ver Acho que Dá pra gente Pegar esse ponto De viagem Rápida Aqui Subiu Pulo aqui No meio Do caminho Opa Opa Ó Quem tá aqui O segundo Local Bem no topo Então a gente Usou Aquele grande Cabo inseto Ali debaixo Pra poder subir Aqui mais Facilmente Mais um outro Ponto de referência Que você pode usar É aquela Caverninha ali Tem uma Caverninha ali Tá vendo? Você pode Pular pro lado De cá E escalar Até onde A gente Estava Aqui Aqui vai ter Alguns ossos E O segundo Ponto de reconhecimento De amigo E agora A gente vai Pro acampamento Que a gente Tem que liberar Aqui nesse mal Beleza? Vamos lá Agora Eu vou mostrar O acampamento A gente Tá aqui Na região 2 Que é a Ponte Principal Eu vou Vim aqui Pra direita A gente Pode até Pegar Pegar Um voo Aqui Pra ganhar Tempo Um grande Cabe Inseto Só que a gente Vai lá Pro outro lado Pra subir Aqui mais Rapidamente Pronto Subiu Aqui nessa Região Nessa escadaria Bem Bem A esquerda Da escadaria Vai ter Esse osso Atravessa Aqui A gente Vai chegar Onde tem O acampamento Tá? Então aqui Chegou a requisição Você vai voltar Tá no cara Lá Do pote Da fundição Ele vai Pedir Pra você Matar Oito Daqueles Papões Né? Que se você Matar Vai liberar O acampamento Bonitinho Aqui no mapa Fechou? Com isso A gente Fecha Todos Os locais De reconhecimento De amigos Né? E todos Os novos Acampamentos Também Da expansão Agora Vou mostrar Pra vocês Como é Que funciona Essa parte Do reconhecimento De amigo O que funciona O reconhecimento De amigos Né? Vocês vão vir Aqui na Praça Dos amigos Ok? Vai conversar Com o gatinho Miel Cenários Reconhecimento De amigos E aqui Ó Vai ter Os pontos De reconhecimento Que a gente Encontrou No mapa Certo? Você vai ter Que escolher Um dos dois Pontos Né? Que você pode Usar uma vez Por quest E vai selecionar Um amigo Né? Um amigato Pra poder Ir pra aquele Local Não é O legal É que não Depende De nível Tá? Tanto faz O nível Do amigato Que você Enviar Então deixa Eu pegar Aqui a selva Por exemplo Que não tem Nenhum ponto Ainda Dependendo Do monstro Que você Vai caçar Você sabe Onde ele Fica Com mais Frequência Né? Você pega Aqui Um amigo Pegar um de Level baixo Aqui Por exemplo Pronto Coloca lá Quando você For caçar Ali naquela Região Você vai Poder Usar Esses pontos De reconhecimento Como viagem Rápida Tá bom? Bem interessante Né? É mais uma Forma da gente Se deslocar E agilizar Nossas caçadas E os speedrunners Agradecem Também Já que eles Podem Poupar Tempo Aí Para chegar No monstro De forma Mais rápida Possível Tá bom? Então esse Foi o vídeo Espero que tenha Te ajudado Não esquece De deixar Sua avaliação Que é importante Demais Para o canal Se você Poder me Dar uma moral Nas redes Sociais Aí Ajuda Muito Também Considere Se tornar Um membro Do canal Se você Quer apoiar Esse conteúdo De Monster Hunter Entre outros Conteúdos Mais Monster Hunter A gente Sempre Vai ter Aqui No canal E Tem o Valeu Demais Que é Um joinha Monetizado Que é Uma outra Forma De apoiar Também Eu sempre Deixo Os links Da Amazon Aí Na Descrição Sempre Que você For comprar Algo Na Amazon Se você Acessar A loja Por um Dos meus Links E Comprar Qualquer Produto Que seja Na loja Só De você Ter Entrado Na loja Pelo Meu Link Automaticamente Você Está ajudando O canal Eles Sabem Que Vocês Foram Indicado Por Mim Tá Bom Indicados Por Mim Então É Isso Meus Amigos Fiquem Ligados Na Nossa Playlist De Guias De Sunbreak Vai Vim Muito Mais Conteúdo Aí Beleza Ficando Por Aqui Então Vejo Vocês Nos Próximos Vídeos Um Forte Abraço Valeu E Fui Vídeos Vídeos Obrigado.